Campeonato Brasileiro, a última rodada começou ontem com Corinthians e Vasco em São José dos Campos. O Vasco sai marcando Marcelo, 1 a 0. Reação corintiana no segundo tempo. Clóvis recebe de Marcelinho Carioca, domina e empata o jogo, 1 a 1. Logo depois, Clóvis é lançado em posição legal. Ele tira o goleiro Caetano da jogada e fica livre para fazer Corinthians, 2 a 1. No finalzinho, Elivelton manda a bola na área, Marcelinho Carioca toca de cabeça e define o placar. Final, Corinthians 3, Vasco 1.